Rolando pra mim? Não. Não. Se eu não ganhar, a culpa é de vocês, beleza? Beleza, beleza. Ah, vai cagada aí. Ai, ai. Ganhou! Ganhou! Ganhei? Caraca, mano! Ganhei? Caralho, na primeira caixa, mano! Nossa, véi! Que mentira! Caralho, mano! Nossa, mano! Não acredito. Sério, mano, eu não acredito. Mano, na primeira caixa. Cara, eu ainda comecei a gravar. Falei, não, mas se eu não ganhar, a culpa é de vocês. Na primeira caixa, véi, que eu abri. Tu gravou? Caralho, mano! Tô mitando, véi! Eu tô mitando. Caraca, mano, na moral. Oi, David, David! Caralho, véi! Mano, não tô acreditando. É sério, cara, não tô acreditando, mano. Aqui, ó. É, NPD acaba de ganhar. Na AK-47, que é na FBR. Mano, foi a primeira caixa, véi! Moleque, porra! Valeu, mano, valeu! Vocês é foda, vocês é foda. Vocês é foda pra caralho, velho, na moral. Não conseguiu o David. Aí vai lá, um trem de gente começou a ganhar. Do nada eu sou o David, já. Vou coletar aqui. Aí do nada, o David acaba de ganhar a AK-47, eu... Ó, ó, sabe por que foi que o David ganhou? Você disse que não ia rolar a AK-47. Porque na hora que tu falou... Não, não, nada a ver. Ele falou porque se... Não, ele falou assim. Se ele não ganhar, a culpa é nossa. Ele ganhou, mano. Ganhou. Então... A culpa não é nossa. Não, mas é isso aí, mano. Na moral, na moral. Nem tô acreditando que eu ganhei o bagulho, véi. Na caixa de evento. É a primeira vez que isso acontece. A primeira caixa que eu abri, véi, eu já ganhei, foi porra, não acredito. Eu não vou nem roletar a minha, que eu sei que eu não vou ganhar porra, não, véi. Eu só toquei no mouse e daqui a pouco você... Ganhou, ganhou, eu... Ganhei? Ganhei? Não, o David chega e falou, ganhei? Já ganhei, eu ganhei. Ah, ganhei. Ah, minha coita bugada. Não, mano, não, é foda, é foda. É foda, véi, não, é foda. Ô, louco, já ganhei as caixas, moleque. Eu tenho 58 caixas aqui, ó. Boa sorte aí pra vocês aí, valeu, valeu, falou. E até o vídeo que eu fazia com essa K47, é nóis, valeu aí vocês, mano. Salve pra todo mundo. Beleza, moleque.